As pessoas pensam que é agradável ouvir Mano, mano, dinossauro do rap, cara Isso Te ouvia desde pequenininho Ofende, mano Aí é mal, né? Porque aí você faz o cara lembrar que tá velho, né, mano? E eu não tô tão velho, 42 Só que eu comecei novão, né, mano? Bastante sol também, né? Mas o louco é você ver Eu não entendi Mas o louco é você ver Que você fez sentido pra alguém Então, por mais que antigamente não fazia sentido Nem pra mim fazia sentido pra alguém Quando eu digo isso É porque hoje faz sentido o que eu vivo Na época eu fazia defendendo uma causa Que hoje eu sei que Eu vou dar um exemplo Eu defendia aquilo que eu cantava com a minha vida Porque eu acreditava naquilo com todas as verdades Se eu desse mancada na rua Eu não perdi um dedo, eu perderia a vida E eu daria a minha vida pela causa que eu defendia Até descobrir que existia Existe uma outra causa maior Que no caso o evangelho Então quando eu digo isso É diferenciando na época o que eu vivia Pra o que na época hoje eu vivo Então hoje eu vivo uma parada Que eu daria a vida por isso Numa certeza que é verdade e vale a pena Que no final tem o resultado Na época eu defendia uma causa Que todo mundo dizia defender Ou até hoje alguns dizem defender Mas não morre pela causa Por não saber se a causa é verdadeira ou não Então são revoluções que se fazem sentado no sofá Enquanto alguém que põe a cara no sol Entrega a vida por ela No caso secularmente falando Hoje eu não estou fazendo revolução do sofá de casa Como nunca fiz Porém hoje eu dou a vida Porque hoje eu achei aquilo que é verdade Que hoje faz sentido pra mim Eu espero que tenha entendido Porque eu estou falando da época que eu não era crente E de uma época hoje que hoje eu encontrei aquilo que preencheu Eu defendia aquilo que eu não tinha Eu era revolucionário de uma parada Que se me perguntasse Então tá, pega e resolve Eu não saberia como que eu vou explicar Como que eu vou resolver um bagulho Que pra mim eu só reclamo Mas eu também não tenho a solução do bagulho Hoje a verdade que eu conheço é Eu reclamo da parada Tenho a solução do bagulho E se experimentar eu garanto que é vida eterna Isso é top demais Isso é louco Isso é morrer Isso é louco Obrigado.